Bom pessoal, estamos aqui com o Fox para fazer a demonstração, o veículo está bloqueado e se o proprietário pediu fazer bloqueio somente parado, então nós viemos aqui e atendemos essa solicitação, beleza? Então está aqui o veículo bloqueado, ele não vai virar a chave, ok? Não vira, ok? Virando aqui o comutador, ele não pega, beleza? Vamos então desbloquear esse veículo, ok? Desbloquear, sim, comando enviado, veículo desbloqueado e agora vamos testar. Beleza pessoal? Se a gente bloquear ele aqui, ele está intermitente, a gente vai passar para definitivo, ele começa mostrar que está sendo bloqueado com barulho, mas se você pegar e aqui tentar ligar o veículo, se você pegar no intermitente, ele vai bloquear, se não pegar, ele não funciona, ok? Aqui ele vai ligar sozinho, ó, porque eu estou com a mão na ignição, beleza? Mas, dentro de 20 segundos ele passa então para bloqueio imediato, isso aqui a gente usa em ônibus, ok? Para o motorista não ligar. Então até o próximo vídeo, scanrastreamento.com 28999012527. Valeu!